Tudo bom, pessoal? Hoje é domingo, estou indo buscar o Rafa, hoje ele tem corrida, então estou com uma roupa mais à vontade aqui. Mas eu quis gravar esse vídeo para vocês porque na semana que vem eu devo passar quatro dias no Panamá, como vocês sabem, eu sou sócio de um escritório lá, estou ali de Coachella. E nós temos algumas outras, alguns planejamentos que nós estamos tentando fazer lá, alguns projetos. Eu quero trazer para vocês mais para o meio do ano, para o final do ano, porque esse contrato a gente acabou de assinar e eu não quero divulgar muita coisa por enquanto por causa de sigilo profissional e o cliente também pode se sentir ali invadido. Então a gente quer fazer isso, eu quero trazer essa informação para vocês mais para o final do ano para vocês entenderem. É um projeto super bacana, é um projeto super legal, de repente quem animar pode de repente tentar seguir a mesma trilha. Mas vamos lá, eu quero falar com vocês sobre uma situação aqui que eu achei super importante, eu tenho visto acontecer muito nas entrevistas. Eu sempre disse para as pessoas, eu sempre disse para os nossos clientes que em todas as entrevistas consulares, eles deveriam chegar sempre de uma forma extremamente respeitosa com o consul ou o agente consular. A grande maioria das pessoas ali que são entrevistadas são entrevistadas por agentes consulares, não por consul, até porque não teria sentido ter uma quantidade gigantesca de consuls dentro de um mesmo consulado e o custo disso também seria muito alto. Mas eu tenho sempre recomendado que as pessoas conversem com respeito, se apresentem, bom dia, boa tarde, boa noite. E quando eles perguntam se a pessoa tem fluência em inglês ou se ela prefere fazer a entrevista em inglês ou em português, que a pessoa diga, olha, eu prefiro fazer em português que eu vou me sentir mais à vontade, eu consigo explicar melhor os termos e tudo mais. Mas o que tem acontecido? E isso não é uma coisa que aconteceu só comigo, isso aconteceu com diversos outros advogados e eles vieram reportar e eu estou aqui trazendo para vocês muitos agentes consulares nos mais diversos consulados, tanto no Brasil como em Portugal também, tem falado sobre isso. Eles não estão falando em português e eles dizem, olha, se você quer ir para os Estados Unidos com algum visto de trabalho, seja ele um L, um E, um H, um EB, qualquer que seja, você precisa saber se comunicar em inglês e isso faz com que muitas pessoas acabem travando. Então, deixo aqui para vocês, nesse vídeo que eu vou tentar ser o mais rápido possível, a dica para que vocês já comecem. Se vocês têm a intenção de morar nos Estados Unidos ou morar em qualquer outro país, eu concordo com eles, eu acho que o mínimo que as pessoas devem saber é ter uma comunicação boa em inglês. Não quer dizer que você precise ser fluente, não quer dizer que você precise ser um expert, mas você precisa make yourself understood, tá? Então, você precisa se fazer entendido, você precisa entender e se fazer entendido. Você precisa que o agente ou o consul compreenda o que você está querendo dizer na língua nativa dele, e, obviamente, não adianta você tentar fazer essa explicação se você quer abrir um comércio nos Estados Unidos, se você quer abrir um negócio nos Estados Unidos, sem falar uma única palavra em inglês, pega muito mal. Então, deixo aqui para você a minha dica para que vocês já comecem um curso de inglês. Existem diversos, existem cursos caros, existem cursos baratos, existem diversos. Você pode entrar aí no Google, vai achar diversos desses cursos. E eu acho que sim, é importante, não só para vocês, mas também para os filhos de vocês, para que vocês possam efetivamente ter aí um planejamento migratório, estruturado, planejado, direcionado. E na hora da entrevista, vocês não tendo nenhum tipo de susto ou qualquer tipo de constrangimento ali, de travar e falar, poxa, eu não sei o que eu vou fazer agora, tá? Grande abraço a todos. Devo gravar alguns vídeos lá no Panamá para vocês, vai ser super morrido. Eu vou chegar num dia, trabalhar dois e sair no dia seguinte. Então, deve ser super morrido, mas eu vou tentar gravar algum vídeo para vocês, mesmo que seja lá no escritório, no hotel, eu vou tentar gravar algumas coisas. Expliquem outros dois assuntos super importantes para falar para vocês. Grande abraço, fiquem com Deus. Boa semana. Obrigado.